Grazina que as minhas primeiras impressões ao jogar nos Duares Galácticos com a deusa Athena Obviamente ela foi a que eu mais joguei na build né Porque meio que dá pra colocar ela com a Hags, com o Poseidon Então eu joguei aí numa live completinha aí com os três E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões e positivas Para a nossa deusa Athena Anteriormente eu já trouxe aí o do Hags Eu vou deixar nos comentários do servidor global testando os Duares Galácticos Nesse vídeo vai ser da Athena E talvez o próximo vídeo possa ser do Poseidon Ou em breve aí pra vocês que eu estou gravando os três vídeos em sequência Então o que que acontece? A Athena recebeu esse buff muito da hora de aumentar a velocidade e de resistência de status A de resistência de status eu não consegui testar tanto assim Porque eu não peguei tanta serafina Nem tanto congelamento E quando eu pegava ainda às vezes Não tinha oportunidade do inimigo utilizar também Que às vezes por exemplo a luta já acabava na rodada 2 Então não tive a oportunidade de ver aquela teste né Do desempenho do resistência a controle né Resistência a status que ela está buffando Eu até fiz uma build com o Saori também Para fazer mais esses testes E vou jogar mais vezes aí com a Athena e Saori Para passar algum feedback para vocês Alguns cortes de live ou de gameplay futuramente aí com vocês Mas eu posso falar que a velocidade está fazendo uma diferença absurda É muita fura fila né E principalmente quando você combina ela com Sasha Está muito incrível Ela com a Sasha você aumenta 100 pontos de velocidade da sua formação Está muito da hora Agora sendo que a Sasha já é um personagem muito rápida né Ao contrário do vídeo da Athena que eu trouxe lá a Sasha Mais a Athena Mas ela não tem uma velocidade tão OP Igual tem aqui nos duelos reláticos A Sasha que é uma das personagens mais rápidas do game Já puxa sua Athena Que sua Athena passa de novo a puxar mais os restantes da sua equipe E muitas vezes você fica jogando primeiro Então é um Tanato seu Que vai marcar com o olho o outro inimigo Então isso aí é muito bom Às vezes é um Tanato seu que pode jogar na frente de um Alune E aí o Alune já falecera Jogar na frente de um Hypnos E o Hypnos já falecera Ou até mesmo da Athena do inimigo Já ativar a imortalidade do inimigo E o inimigo ativando o buff duas vezes Fica cuidado com isso hein A Athena ativa o buff O buff dela é acumulativo Mas pelo menos na roda da 4 Ela não estará em campo Caso você estoure o Zoi dela na roda da 1 Ela vai durar da roda da 1 Até a roda da 3 Imortal Então já fica essa dica aí também Então a Athena acelerando assim Tá muito show pra Essas personagens Que jogam aí já duas vezes Fica muito assim Desarmados também Outras situações também Por a Sasha ser uma dos personagens mais rápidas do game E eu A maioria das builds Eu utilizei a Sasha Acabou que teria algumas builds Que eu passei na frente de um Death Terus E o Death Terus ficou lá desarmado Perdeu o combo Umas builds aí que eu testei Por exemplo o Poseidon né Que vai ser a próxima review Acelerei aí o Poseidon Que é um personagem muito rápido também Pronto Já Queria fazer aquele hit kill do Death Toro com Aphrodite Não Tum Congelei o Aphrodite E aí o cara Suenda Então tá muito da hora aí Esse buff de velocidade Parece que é pouca coisa Mas não é pouca coisa não Realmente Deu um impacto Na gameplay E eu achei incrível A minha tenda tá bem upada né Referente a upskill Velocidade ela não tá grande As coisas assim Tem aí uns dual speed Mas aqui Tá mono speed Infelizmente Né E aqui também tá mono speed Ela não tá super Veloz Mas tá muito show de bola Jogar com ela Porque Eu parei de jogar com o Kano Por exemplo Não que Ah Não vou jogar com o Kano mais Mas ainda tô jogando Com o Kano Mas eu tô curtindo muito Essa vibe Eu tô jogando mais Com a Sasha Ultimamente E era com a Sasha E você jogar primeiro Tá Fantástico Tá Algumas estratégias Que eu ficava reclamando Nossa Sempre joga depois Se o inimigo não vem Com o Kano de Sasha Que aí Eu já uso esse Kano E aí finalmente Começa a jogar Na frente também Outro detalhe aqui Que eu gostaria de falar De pontos negativos Realmente ela não tem Muitos pontos negativos Mas obviamente Ela é mais interessante Quando você tem Algumas builds Que cause muito dano Muito dano em área E tal Porque Senão ela só vai ficar Como buffer E Só E gerar pontos de perícia Ó De energia Porque O que que acontece O diferencial dela também É a execução Ela não tem dano Então você tiver Uma distribuição de dano Nem que seja aleatório E tal Algum momento O inimigo vai ficar Na margem Da sua skill 2 E você poderá Executá-lo Caso você tenha Essa skill aqui Mais bem Upada Então Eu gostei mais De ver ela Em builds Que eu tenho Um potencial de dano Mediano pra alto Para que aí Chegue no início Da próxima rodada Já estarei Muitas vezes Sendo os primeiros A jogar A Sasha E a Athena E aí a Athena Vai lá E executa alguém Então Só uma dica Se vocês Avaliarem Nas várias estratégias Que ela pode oferecer Para você Não esqueça De colocar ela Também Em builds Que vai causar Muito dano Que aí Ela vai executar Mais efetivamente Também E ainda mais Ela jogando Na frente De todo mundo Isso aí É muito top Tá certo? Então galera Eu vou separar Aqui Umas plays Lá do Minha live Que eu fiz Testando O trio Pra vocês Se vocês quiserem Ver a live Completa Link na descrição Inclusive Seguir também O meu canal De lives Às vezes Faço live Black Saint Seaway Que nas vezes Faço live De Ronkaist Tô querendo Variar futuramente Mas independente Do jogo Que eu estou jogando Podem ficar à vontade Pra chegar lá Trocar ideia E passar tempo Comigo também Quando eu abrir Vamos ver Se eu começo A fazer Mais lives Que nos últimos meses Eu dei uma parada Aí Tá certo? Então fica aí Com um corte Da live E comenta aí O que você achou Da sua deusa Atena Caso você Já tenha aí Usado ela Bufada E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu E fui Ai Tem a Da Tech A build da Tech Eu esqueci O que a Tech Faz Ó Então já aumentou A velocidade De todo mundo Ó Mais 50 Top Top Vamos colocar aqui Na Sasha A Sasha aumenta Mais 50 Então fica aqui Mais 100 De velocidade Que duricinha Cara Deixa eu ver Até que você No chum No chum Tá Deixa O que a Tech Faz Não lembro Vamos lá Após coral Morte Liberar Seus esportes Em 100% De entrar No estado Dormente Tá Gratidão Quando o Tech Recebe dano Superior A 20% Pv máximo Fazer Olha Com o melhor Pv Receber Cura Além disso Quando o Poseidon Está presente O Poseidon Ganha o coral Ele se cura O terceiro Chamado Seria O Poseidon Desperta Sua força Ganha Imunidade De mais 20% De ataque Cósmico É interessante Eu não sei Se Não vai ser Hoje que eu vou Testar não Mas é interessante Cara Com o Shiryu Divino Fiquei muito na frente Ficou muito show E o A música Do game Tá 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 Muito alta Ou não Ou tá De boas A A Primeira Vez Que o cara Joga Com a Tectis Nossa Ele colocou No Camus Cara Ele tinha Que colocar Na Pandora A única Personagem Que dava Para colocar Aqui Era Pandora Agora Meu Camus Vai ficar Curando O resto Da luta Esse Gustavo 666 Tá Foda Ah Ele vai Desistir Eu tô Com a Pandora Aqui Contra Shijima Ele tem Um Alonio Que vai Conseguir Dar Kill Em Alguém Né Quer Dizer Ele Já Bloqueou As Energias Do Alonio É Esse Gustavo Não Tá Muito Bem Nas Estratégias Dele Não Pelo Mas Ele vai Ativar Simbiose Vou Dar Uma Colher De Chá Que Talvez Ele Ficou Empolgado Com Poseidon Deixa Ver Desapos Do Poseidon De Ó Tá Legal Tá Com Recomendado 3 3 3 5 Tá Então Vamos Colocar aqui Vamos atacar o Shun dele Agora já ficamos mais ofensivos E vamos atacar o Shun dele de novo Nossa, causei muito dano Acho que esse Shun ou não está upado Ou o cara está bem upado Ele que é mais fraco do que eu Vamos ver quanto está o bônus de ataque cósmico dele 14 mil, a minha Atena está com 14 mil, pô, tem gente que está igual Ele não está tão fraco assim Vamos ficar atirando nos outros jogadores Não, não é nem Hum Ih, ainda flopou, que triste Olha, ganhou sua duplação É o desespero, né Ah, lembrando, né Eu ganho resistência de status Por causa da Atena Mas ninguém coloca acento de status No Poseidon também Ah, 60% É mais triste mesmo Agora, vamos ver Olha só o que ele tem para acertar Ele tem a Atena Tem a Sashica Super Tank Cara, eu gostei dessa build minha Essa build minha está legal Ah, ele tirou ali o meu cano da invisibilidade Isso aí é meio flopado Quem ele tentar eliminar O camus ainda pode dar aquela proteção Eu só tenho um único DPS Que é o cano Se o cano de alguma forma falecer Meio que, ai, que preguiça de continuar a luta Mas eu estou com uma defesa muito interessante E ataque de contra-ataque, né Aí, ó Já protegi Tá, eu poderia dar imortalidade para alguém aqui Mas eu não vou dar imortalidade para ninguém Quero tirar a cura do Shun Agora a gente elimina ele Não precisava ir na Poxa, o Alune está quase, hein Foi quase ali no Alune Deixa eu ir na Tex Ah, ela tem essa cura, né Acho que quando eu testei ela Eu nem sabia que ela tinha essa animação Não lembro se eles incluíram essa animação Mas eu poderia colocar a imortalidade no camus Só para... Só para ficar imune ao congelamento Ele está tentando congelar o camus Um congelado Congelado Congelados Assim que eu gosto Ó, pede que ficou meu Shiryu Ó, agora ele fez certinho Quer dizer, não sei se foi muito certinho, né Porque o Shiryu, ele gosta de receber uma curinha também Ó, congelou a Sasha e o... O outro ali Mas da boa Vou executar a pena dele aqui Quer dizer, eu ia executar, né Mas a outra curou Vamos eliminar aqui o Shijima já de uma vez Então agora, vou ativar o plano, beleza Se ele ativar o plano, vamos ver se a Sasha já devolve todo o dano Não, só devolve com o plano ativo Agora, para fazer uma build de Poseidon com a Tex Tinha que fazer uma build de DPS, né Só que eu teria que reformular todas as builds que eu já fiz Aí ia ter Cara, cura muito a Pandora, olha só Curou todo mundo full life Ele pode tentar eliminar o Shiryu agora com a troca de vida, né O meu camus já usou o Skiff É, às vezes eu executo a pena do inimigo Cara, é tão da hora executar a pena do inimigo Ah, então vamos aqui no Alône dele Já arrancar aqui a Cosme Dou aquela curada marota Dou aquela curada da Tex também, né Obrigado Tex pelo apoio Ah, e o cara é pechum, olha Tá com uma skin que eu acho top do Poseidon Nossa, essa skin eu acho muito show É aquela skin, a única skin de paleta de cores Que eu falo assim, essa aí realmente vingou Oh, meu Shiryu batendo 80 mil, velho Ah, mas ele ficou top Tinha que ter mexido, mas era no Poseidon Ah, sério que ele vem com build de tapinha Ele tá vindo com o Milo ali, ó Todo aleatório o Milo Então saca só O Sukiô dele E o Shura dele Irem atacar primeiro Mas aqui, ó Já vou fazer aquela alteração de fila Mas o Sukiô ainda tá na frente Como vocês podem ver Deixa o meu amigo vivo E agora vamos começar a mudar a ordem da fila, né Ó, por enquanto ainda manteve Vou usar aqui a Sasha Passei... é, não passei tanto assim não, mas Pelo menos já consegui ativar uma curinha aqui Ih, tá sincero em Artemis dele, hein Olha a vida que tá o Sukiô Isso, vai ter que gerar as energias pra mim, né Pro Oneiros Gerou a energia pro Oneiros Eu poderia gastar tudo com a Prodite agora Ah, vou gastar com a Prodite, foda-se Ah, pelo menos ele foi, ele não tá na ponta top Eu não sei porque ele tá indo na Atena até agora Não sei Não tô entendendo esse cara Agora não adianta atacar outros também, né Porque aí já vai aumentar o dano depois Ah, mais um ricochete Aqui a gente vai executar Ah, cadê as energias? Jogo ladrão, velho Só que aí, ó, por causa da velocidade Eu já passei dele todo mundo aqui, ó Oi, vai dormir aí, ô... É deus do pesadelo, não é deus do sono, não Ai, ai Agora eu fiquei confuso Que isso, olha o tanto de ataques, ó E faleceram Vou salvar aqui a nossa Sasha Ah, lá, viu o Sukiyo Flopou Reflexão de dano, tchau Viu, né A diferença da velocidade Já deu uma compensada aqui na luta 2 Gostei, gostei Música Música Música